E agora a contagem completa é superação ali na Serrinha em Madureira Aqui na zona norte do Rio, nós estamos chegando aqui no Morro da Serrinha Logo aqui na entrada, momento de muita atenção aqui pra todos Olha só, o helicóptero é fazer um bom trazante Aqui no Provex da Serrinha Eu vi notícia passar na televisão, que o bagulho na Serrinha tava doido pra valer Mas a quadrilha é muito bem organizada, fortemente preparada, põe a bala pra comer Me criticaram, mas eu sigo meu trabalho, tô fechado com o mano, a hierarquia é TCP Eu vi o cajueiro com a tropa estremece, de AK-47, tudo certo, prevalece De AK-47, tudo certo, prevalece Tudo certo, prevalece Bota a cara na mata, bandido Não peida pra vida, é os amigos Lá na Serrinha o bagulho é doidão E quem treinou foi o mano Salomão Bota a cara na mata, vai tiro Não peida pra vida, é os amigos Lá na Serrinha o bagulho é doidão E quem treinou foi o mano Salomão Topa do Salomão, complexo da Serrinha São José, fortemente, primavera, tudo triste Esse, 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 esse é o 2P do Dengue, tá capetada do Sanebal, pô Aqui na zona norte do Rio, nós estamos chegando aqui no morro da Serrinha Tô aqui na entrada, momento de muita atenção aqui pra todos Olha só, o helicóptero fazer alguns razões Aqui no complexo da Serrinha Eu vi notícia passar na televisão Que o bagulho na Serrinha tava doido pra valer Mas a quadrilha é muito bem organizada Fortemente preparada, pão da bala pra comer Me criticaram, mas eu sigo meu trabalho Tô fechado com o mano, a hierarquia é TCP Tô com o cajueiro, com a tropa estremece De AK-47, tudo certo, prevalece De AK-47, tudo certo, prevalece Tudo certo Bom, bota cara na mata, bandido Não peida pra vida, é os amigo Lá na serra o bagulho é doidão E quem treinou foi o mano Salomão Bota cara na mata, vai tiro Não peida pra vida, é os amigo Lá na serra o bagulho é doidão E quem treinou foi o mano Salomão Topa do Salomão, complexo da Serrinha São José fortemente, primavera, tudo triste